Na tarde da última quinta-feira, o prefeito Edivan Brandão, acompanhado da vice-prefeita Gracete Lisboa, de vereadores, secretários e o diretor do Sarrai de Bacabal, doutor Almir Rosa Júnior, inauguraram o posto no povoado São Paulo Aposto. Isso daí é mais um de vários que nós vamos fazer aqui na cidade de Bacabal. Nós estamos aí a pedido do prefeito Edivan, com o esforço do deputado Roberto Costa, com o esforço do deputado João Marcelo, nós iremos mudar, mudar essa situação que existe em Bacabal. Um morador ali disse que isso aqui era uma coisa triste, falta d'água. E hoje nós temos água que vai abastecer toda essa comunidade. Ou quem está de parabéns é a comunidade que está recebendo esse benefício. A gente vê a felicidade desses moradores, das crianças, mais de oito anos que esperavam esse benefício. Acabou a lata d'água na cabeça, acabou a água carregando na bicicleta, nos animais. Agora é a água que vai chegar nas torneiras de cada morador de São Paulo Aposto. E isso nós queremos parabenizar o vereador Reginaldo Porto, que é um grande vereador que luta por essa região, que teve o apoio do nosso prefeito Edivan Branão, que tem feito grandes transformações em nossa cidade, junto com a vice-gracier, junto com o deputado estadual Roberto Costa, deputado federal João Marcelo. Então o povo de Bacabal pode esperar que muito mais virá, porque é um prefeito que tem um compromisso de resgatar o orgulho de ser bacabalense. Realmente é muito gratificante para a gente, para o nosso grupo, as pessoas serem beneficiadas por esse posto artesiano aqui em São Paulo Aposto. É uma luta incessante do vereador Reginaldo Porto, que vem lutando para trazer melhorias para essa população aqui em São Paulo Aposto e região. O Edivan tem retribuído o que eu acabei de dizer para toda a sociedade de Bacabal e dos povoados do município de Bacabal. Ele tem tomado conhecimento das necessidades maiores de Bacabal. A gente sabe que o Edivan não resolveu ainda todo o problema da sociedade de Bacabal. Bacabal é um município muito grande, mas graças a Deus que ele está resolvendo, fez muito para o Bacabal já, a gente já pode ver essa realidade. Não tem como negar isto. O Edivan tem feito o trabalho que tem causado admiração em todas as áreas, na saúde, na educação, tem ajudado na agricultura, sou testemunho disso, tem disponibilizado o tratou para agradear os terrenos dos produtores e aqui está realizando mais um asseio do povo São Paulo Aposto, sanando essa questão da água. Gratidão a Deus pelo momento que nós estamos vivendo. Gratidão ao prefeito Edivan Brandão, porque hoje você vê a felicidade no rosto dessa comunidade aqui do campo que sofria. O sofrimento era instantâneo, era o momento, você não tinha hora, você tinha que chegar e ir atrás de água lá em outra rua, quando não era num balde, era em carro de mão, e sempre eu recebia essas fotos e essas cobranças. E hoje eu sinto um vereador realizado por ter o prefeito Edivan Brandão ter atendido os nossos requerimentos dessa comunidade aqui. E tenho com certeza absoluta que a comunidade está muito feliz porque participou, está aqui presente junto com a gente e a abertura desse poço de mais de 100 metros é a felicidade do povo dessa comunidade, é a minha felicidade. A comunidade agradeceu a atitude do prefeito Edivan Brandão. É assim, é uma hora bem-vinda que chegou, nós estávamos precisando de água, né, porque nós sabemos que a água é vida e há muito tempo a gente tinha esse terreno para fazer a perfuração de um poço e nunca foi feito. E só na administração do prefeito Edivan Brandão e com o nosso vereador Reginaldo, a pedido dele, né, foi que nós conseguimos ganhar esse poço. E hoje nós só temos a agradecer a Deus e ao nosso prefeito e ao nosso vereador Reginaldo. Eu acho muito importante porque já muitos já prometeram, né, e nunca nenhum cumpriu. Ele foi o único prefeito a cumprir as promessas. Estou muito feliz porque aqui está precisando de muita água e eu estou muito agradecida a ele. É só alegria hoje aqui? Só alegria, graças a Deus e ao prefeito. É importante ter um vereador que se preocupa com a comunidade? Muito importante. O Reginaldo nunca abandonou ninguém aqui. Em primeiro lugar, serve para tudo sábado. Para nós beber, lavar, aguar os pedidos, planta, de tudo. E para todo o pessoal. É só alegria hoje aqui? É só alegria, emoção e tudo que me quer de bom. Agradecendo ao Reginaldo, ao pai dele, ao prefeito. Para nós que moramos aqui em São Paulo, foi um prazer muito grande, até porque o pessoal aqui da Rua do Campo precisava muito mesmo. A gente via dificuldades deles com a água aqui e vai trazer um grande benefício para o povoado aqui, essa água. É um momento de felicidade, em poder, é fazer parte da zona rural. Eu tenho sido até criticado em ser um prefeito da zona rural, mas eu tenho carinho e orgulho de dizer que sou da zona rural e estou resolvendo o anseio também do povo da sede da zona rural. Hoje, Rai Lima, nós já estamos aqui no povoado São Paulo Após, realizando um sonho aqui na zona rural. Isso tem demonstrado o carinho que eu tenho por todo o Bacabal, não somente pela sede, mas especificamente hoje aqui na zona rural. Queremos agradecer ao doutor Júnior pelo empenho. Dentro de poucos dias nós prometemos esse posto e estamos entregando aqui no São Paulo Após, na Rua do Campo. Isso, Rai Lima, me deixa feliz, porque nós temos prometido e temos cumprido com responsabilidade. Nós hoje temos uma equipe, é a frente do SAAI, que tem responsabilidade pelo povo de Bacabal, temos demonstrado isso. Pelo carinho também que eles têm pelo povo de Bacabal. Tenho cobrado sim, serviço de qualidade, está aqui o doutor Júnior e eu quero agradecer e parabenizar ele pelo seu belíssimo trabalho à frente do SAAI de Bacabal.